Uma família, uma família, Deus me deu Bom dia, meus amores! Tudo bem com você? Ah, eu continuo com muita saudade, mas eu estou feliz porque você está em casa com a sua família. E vamos aproveitar para a nossa hora do abraço? Então, vai lá, dá aquele UPA bem gostoso em quem está aí pertinho de você. Vai lá, porque é hora do abraço! É hora do abraço, eu quero um UPA pra valer! Vamos lembrar o nosso versículo? Olá, pessoal! Eu sou o papai Vitor, da Letícia. Oi, pessoal! Eu sou a mamãe da Letícia, Fernanda. E essa é a Letícia! Tchau, Lelê! Hoje, nós vamos falar o versículo da semana. Que está lá na Bíblia. Lelê pegou a Bíblia e você pode pegar a sua também. O versículo é, Salmo 68, 6. Deus dá uma família. Vamos dizer todos juntos? Vamos! Deus dá uma família. Salmo 68, 6. Muito bem, pessoal! Espero que você também tenha decorado o versículo dessa semana. Dá tchau, Lelê! Tchau, tchau! Manda beijo! Tchau, pessoal! Vamos agora louvar ao Senhor! Tchau, Lelê! Eu aprendi com Deus é amor. Amor! Amor! Tchau, tchau, tchau! Sim! Deus é amor! Deus é bom! A Bíblia diz que Deus dá uma família. Vamos dar uma olhadinha nessas famílias? Pai, mamãe, papai, eu amo minha família. Uma família, uma família, uma família, Deus me deu. Eu sou amado, eu sou feliz, uma família, Deus me deu. Família, 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 uma família, uma família, uma família. Quanto a família é linda! Sim, Deus é muito bom! E Deus cuida de você e da sua família. Vamos falar com Deus? Como é que a gente faz? Isso, cinco dedos nessa mão, cinco outros nessa história. Junta agora todos eles para fazer minha oração. Querido Deus, muito obrigado pela minha família que o Senhor me deu. Que cuida de mim com muito amor e carinho. Em nome de Jesus, amém. Super beijo para vocês, meus amores!